E a Louvre hoje traz boas dicas pra você. São mitos que a gente tem que tirar completamente, deletar da cabeça. Alguns mitos que a moda trouxe. Por exemplo, que brilhos a gente só usa à noite. Não é verdade. O brilho você pode usar à noite, mas você também pode usar durante o dia de uma maneira casual, que fica muito bonito. Como, por exemplo, olha, é uma pantalona em paetê, num brilho multicor, muito bonito. E o bustier, você faz uma balada assim, mas você pode usar a pantalona com uma camiseta, que fica muito elegante também. Outro mito que nós também temos que deletar é que o preto emagrece. Realmente, as cores escuras, elas nos favorecem, como hoje, por exemplo, todo de preto favorece. Mas o que nos deixa mais longe líneas é o modelo, e não exatamente necessariamente a cor. Veja, por exemplo, este modelo, que era uma estampa, mas o modelo dele é um modelo que deixa você mais alongada. Então, não é necessariamente a cor, mas sim o modelo. E nada impede que você use uma sandália verde e uma bolsa metalizada. Fica muito bonito também. E agora, a última e melhor dica. Aquela que você tem que realmente excluir da sua cabeça, do seu dia a dia. Não tem que ser magra para ser elegante. A elegância, ela é muito mais do que isso, ela vai muito além disso. Então, a elegância está dentro de cada um de nós. E ela está dentro aqui da Louvre também. Aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. E aí E aí E aí Amém.